Olá pessoal, estamos na área com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte, entrando no ar a partir de agora. Onda Oeste A partir de agora, você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Bora lá então, começando mais uma edição do nosso Onda Esporte, em especial na sua sexta-feira, 4 de novembro de 2022. A partir de agora, estamos por aqui, te fazendo companhia e trazendo as informações do esporte. Nada melhor do que a gente deixar você super atualizado aí, nesta sexta-feira, a respeito do que vai acontecer nas rodadas do final de semana, ou de alguma rodada que já passou. E a gente traz aqui as informações para você, lembrando que temos o oferecimento da Cogil Materiais para Construção. Mas antes de falar dessa promoção bacana demais, deixa eu dar uma boa tarde aqui para Roseli Amorim e Amorim Sol. Boa tarde para você também. E vamos juntos aqui no nosso Onda Esporte, né? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos aí do outro lado da telinha. É isso aí. Boa tarde, gente. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Gabs. Boa tarde para vocês. É isso aí, Mari. Vamos falar da Cogil Materiais para Construção. Então, está chegando a Copa, a cada dia que vai se passando, mais próximo a gente vai chegando aí, daquele jogão do Brasil e serve e tudo mais. E aí tem essa promoção da Cogil, que é uma mão na roda para quem está construindo, está reformando. Seja lá a sua pequena reforma ou sua grande construção, você tem aí o braço direito, que é a Cogil, que se preocupa com você, meu amigo que está construindo, minha amiga que está reformando aí. É isso mesmo. E a promoção se chama De Olho no Lance. Por quê? Porque você vai lá na Cogil, se você está construindo ou reformando, dá uma passadinha lá na Cogil, fala com o seu atendente, cadastra o seu palpite. Isso é muito importante, pessoal. Vou frisar para vocês. Precisa ser um palpite cadastrado lá na Cogil, hein? Não vale. Ah, eu mandei o WhatsApp e falei que eu queria participar da promoção. Não pode. Tem que ir lá na Cogil, cadastrar o seu palpite. E aí o que acontece? Espera o jogo do Brasil. Brasil ganhou, acertou o palpite, você já vai pensar, bolão, é quase isso. O que você gastou na Cogil naquele mês lá onde você fez a sua fezinha, você leva 25% daquele valor para o próximo mês de crédito. Ou seja, quando você for chegar na Cogil para fazer suas compras no próximo mês, você já tem 25% da outra compra como crédito ali no seu bolso. Então é como se você já chegasse com uma bolada no bolso lá na Cogil. É isso aí, de olho no lance. Mostra que você é bom de seleção e bom de construção também. Bacana. Vamos falar do Cruzeiro. Cruzeiro. O guerreiro dos gramados. Sou cruzeirense apaixonado. E para sempre vou te amar. Pois é, vamos falar do Cruzeiro. Já está pronta a festa cruzeirense para o próximo domingo, viu, Roseli? Já sim, Gabriel. E o último jogo da Raposa em 2022 ficará marcado pela entrega da Taça de Campeão Brasileiro da Série B e como fim de longos três anos na segunda divisão. O time Celeste ainda enfrentará o CSA, time que se mostrou um problema na vida do cruzeirense. Para quem não se lembra, em 2019, ano do rebaixamento do clube, vazou para a imprensa um áudio de Tiago Neves para Zezé Perrella, cobrando os atrasos salariais e falando, abre aspas, se não ganhar do CSA vai ganhar de quem? Fecha aspas. Justamente o meio campista perdeu um pênalti na partida e o Cruzeiro foi derrotado. Desde então, em 2020, 2021 e 2022, o CSA jogou junto com o Cruzeiro na Série B e durante os três anos, as cinco partidas que os times se enfrentaram, a Raposa não venceu. O jogo de domingo é importante para o time alagoano, que luta para não cair para a Série C. Hoje, o CSA é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas está apenas um ponto do Z4, disputando com o Novo Horizontino a última vaga para fugir de cair. Brusque, Operário e Náutico já estão rebaixados para a terceira divisão. Que feio, né? Falar isso. Que feio. Ai, se não ganhar do CSA, vou ganhar de quem? Mas pagou rapidinho, né? Eles não são. Mas pagou rapidinho. Porque, que coisa, né, gente? O CSA realmente foi uma pedra no sapato do Cruzeiro. O CSA, velho, eu vou falar para você. Vai jogar contra o América? Vai lá e perde. Vai jogar contra o Galo? Vai lá e perde. Vai jogar contra o Cruzeiro? Aí o time vai lá e começa. Empate, ganha, eu nunca vi. Só tem raiva do Cruzeiro ou o CSA? Me ajuda? É isso que eu ia falar. Falar, gente, olha que loucura, né? O Cruzeiro está lá na primeira colocação, já na Série A, nesse momento, praticamente, né? E o time que é o maior pedra no sapato dele está lutando para o rebaixamento, para não cair. Ou seja, ele só ganha do Cruzeiro, pelo jeito. É marcação. É a pedra no sapato do Cruzeiro. Igual o Galo. O Galo também tem as pedras no sapato. Flamengo, São Paulo, Coríntio, Palmeiras. O que mais? Não, mas isso aí é time. São times grandes, né, cara? Agora, não querendo desmerecer o CSA de forma alguma. Mas você perdeu aí para vários times e chega na hora de jogar contra o Cruzeiro. O time resolve jogar a bola. Como é que faz com o negócio desse, Mário? Parece que eles têm uma vontade a mais, né? Fala, não. Agora, contra o Cruzeiro, vamos lá. Gazem todo mundo e eles que me peguem. Todo mundo come espinafre aí antes do jogo. Vamos lá. Pelo amor de Deus. O Popeye. É isso mesmo, viu, Gabs? Rosalinha, como já contamos aqui no Onda Esporte, o Cruzeiro busca dois recordes, né, em relação à torcida, né? A gente falou muito ao decorrer do campeonato em que o Cruzeiro queria bater uma meta ali de torcedores e tudo em campo, né? E aí, aqui bancada. E aí, então, o Cruzeiro ainda busca, né, bater esse recorde aí. É, primeiro quer bater 60 mil torcedores presentes no Mineirão, coisa que ainda não aconteceu este ano em que o maior público foi na partida entre a Raposa e o Vasco, quando compareceram 59.204 pessoas. Além disso, se chegarem a 61.600 torcedores no domingo, o time Celeste alcança a marca de um milhão de público, se somados todos os jogos da Raposa, como mandante em 2022. Ontem, o time mineiro informou que já foram vendidos 55 mil entradas para a partida deste domingo. E repetindo o que fez contra o Ituano, para aumentar a quantidade de torcedores nas arquibancadas do Mineirão, o time Celeste realocará a torcida visitante nos camarotes do estádio. Assim, o espaço de isolamento entre as torcidas não será necessário, sendo ocupado por mais pessoas. Quando fez isso contra o Ituano, na 33ª rodada, a estratégia não foi bem sucedida, já que com 56.889 presentes, o setor teve baixa procura e ficou com a maioria das suas cadeiras vazias. Cruzeiro quer bater recorde, né, gente, agora? 60 mil torcedores? É. Na outra faltou quanto ali? Faltou... 59.204 pessoas? Faltou pouquinho. É, faltaram 700 e poucas. É, 796, mais ou menos. É, faltaram pouquíssimas pessoas. E o Cruzeiro agora, na final, onde vai levantar a taça, tem aquele negócio que a gente já falou aqui no Onda Esporte também, que é a questão do marketing, né, vai lançar aquela camisa exclusiva, né, camisa que é pra quem é colecionador mesmo, ele gosta de colecionar, camisa colecionável. Ah, legal. Bacana, né? Então, é um feito, né, antigo, né, histórico. É, porque, poxa, ficou três anos na Série B e agora já foi campeão logo, né, rapidinho já, e já vai levantar a taça, pô, os Cruzeirenses têm que ir lá prestigiar, já que prestigiaram, né, durante todo o ano. E é muita coisa, né, se você pensar em colocar um milhão de pessoas que já passaram por lá de público durante uma campanha e na Série B, é muita coisa, é muita gente. É muito torcedor, viu, gente? E, assim, a gente tem que frisar, né, três anos na Série B. É, mas agora saiu pela porta da frente, hein? Cidade sem graça. É, isso aí. E se a gente já destacamos aqui, destacamos o Cruzeirão, o Cabuloso, a Torcida Celeste aí, ó, parabéns a Torcida Celeste, vamos lá, aguardar mais esse jogo aí. E eu, dessa vez, eu acho que o Cruzeiro vai vencer esse CSA pra sair aí, né, bonito da Série B, viu? Então. Vamos ver como que vai ser, né, gente? Você tem palpite? Ah, eu creio que o Cruzeiro deve ganhar dos 2x0 do CSA, viu? E você? 2x2. 2x2? Ah, me ajudando aí, Roseli, pelo amor de Deus. Ó, eu vou no CSA, 1x0. Tá certo, né? A outra é do contra mesmo. Vamos lá, então, falar do Galão da Massa. É o Galão, eu acho que eu não vou ganhar. Opa, o destaque da vez agora é o Galão. Vamos falar do Galo, Roseli Amorim? Vamos sim. Agora falando da briga na Série A, o Atlético luta para chegar ao sexto lugar para poder se classificar diretamente para a fase de grupos da Copa Libertadores. O Atlético Paranaense, que ocupa a sexta colocação, atualmente, tem 54 pontos. E o Galo tem 52. Para alcançar o Xará, o Alvinegro precisa tirar essa diferença com mais três jogos. Ou seja, nove pontos em disputa. Para isso, são dois jogos atleticanos em casa. O primeiro já é na próxima segunda-feira, contra o Botafogo. Depois será o Cuiabá. E para fechar o campeonato, o Galo encara o Corinthians. Na Neoquímica Arena. O time mineiro sempre teve o mando de campo como uma força a mais. Foi o destaque da conquista da Libertadores em 2013, que mostrou a força do orto. Em 2014, na conquista da Copa do Brasil, com viradas impressionantes em casa. E também em 2021, quando venceu o Brasileiro e a Copa do Brasil. Os jogos no gigante da Pampulha fizeram a diferença, sendo o Atlético o melhor mandante do Brasil no ano. Em 2022, a situação é diferente. O aproveitamento no Mineirão é de apenas 51%, com sete vitórias, cinco empates e cinco derrotas. E o time precisa mudar isso nessa reta final. Segundo os matemáticos, o Atlético Paranaense tem 74% de chance de terminar o campeonato em sexto. Enquanto o Mineiro tem 19%. Por isso, a diretoria criou um projeto para vender ingressos para as próximas duas partidas, de forma combinada e com descontos. O combo para os sócios, com preço mais barato, é de apenas 40 reais para os dois ingressos. Olha só, Atlético ainda vai jogar três jogos, é isso? É isso mesmo. Então, primeiro contra... Botafogo. Botafogo. Esse aí eu vou torcer para o Atlético. Agora contra o meu Corinthians, né, gente? Não, contra o Cuiabá. Cuiabá também você pode torcer aí, ó. É isso mesmo. E depois o Corinthians é o último, né? Para fechar e é lá na Neoquímica Arena. Isso. Sem massagem. É, meu amigo, ali tem o bando de loucos, né? Que é um jogador a mais aí para o Corinthians, né? É, e o Galo agarrou mesmo lá na sétima posição. Pois é, ele sentiu o gostinho da cesta, mas quando vê, buf, caiu de novo. É, alguém pegou o Galo pelo pé ali, né? Deu uma despenada no pescoço e falou, desce aí, rapazinho. Seu lugar é aqui, ó, na sétima posição. Ó, Dani, desencana de 2021, já era. Já era, essa história aí já foi, amor. A história é de agora. E agora chegou a liquidação no Galo aí, né? Tem o combão de ingressos e tudo mais. É uma oportunidade que a torcida tem também de poder assistir o jogo pagando um precinho melhor, né, Mari? Com certeza. E quem não quer, né? Assistir o jogo do teu time de coração e dá até a chance de poder levar a família também, né, Galo? Porque se você for ver uma família aí de quatro pessoas, vai, que é mais ou menos normal, né? Mãe, pai e duas crianças, entendeu? Família, pais e duas crianças. Fica caro, né, gente? Fica caríssimo. Se for, tipo, cem reais no ingresso, são quatrocentos reais pra você não fazer nada. Chegar lá ainda tem que comprar refrigerante, água, uma pipoca, um cachorro quente pra criançada. Um tropeirão, né, se for aqui no milheirão. É, pois é. Então aí pesa no bolso mesmo. Muito bom essa ideia aí do Galo de fazer um combão mais barato, quarenta reais, dois ingressos. E aí a torcida vai e ajuda, porque segundo aí os matemáticos, só dezenove por cento aí de chance pra poder chegar aí e terminar o campeonato em sexto. Pois é, muito pouco, né? Poxa, é muito pouco. Então tem que ter a ajuda da torcida aí pra poder impulsionar o Galo a chegar até lá na boca do gol e chutar e acertar. E acertar o gol, porque chegar lá na boca ele chega. O problema é que não, de lá pra frente. Isso mesmo, tem que acertar. É entre ali o goleiro e a rede que o negócio não tá indo direito, né? E a situação no departamento médico do Atlético piorou, viu, Roseli? É, sim. Se com o Hulk, Arana, Igor Rabelo e Pedrinho machucados, a situação do departamento médico atleticano era complicada, agora piorou, Gabriel. O jogador que deveria ser no reserva imediato de Hulk, Allan Kardec, precisou passar por uma cirurgia na última quarta-feira. Há algumas semanas, o jogador reclamou de dor nas costas e agora foi constatada uma hérnia de disco na lombar do atleta, que já fez a cirurgia e já recebeu alto hospitalar. Porém, vai precisar de um bom tempo de recuperação. O jogador declarou, abre aspas, agora é foco na recuperação total, cabeça tranquila e temos que seguir passo a passo. Com certeza, estaremos firmes e fortes para 2023, fecha aspas. Esta foi a lesão número 26 no Atlético do ano. O departamento médico trabalhou muito com diversos jogadores e diversos problemas, desde Covid-19 até lesões sérias, como a de Arana, que deve levar um ano de recuperação. O atacante Keno, por exemplo, precisou passar pelo departamento médico por cinco oportunidades no ano. Ele teve Covid, depois uma lesão no quadril, quatro dias depois de se recuperar, machucou o olho durante o treino, depois mais duas lesões diferentes na coxa. Por isso, desfalcou o time diversas vezes durante a temporada. Poxa! Uma pena, né, gente? E olha, geralmente a operação na coluna demora mesmo. Demora bastante a recuperação, porque é bem desgastante, né? É bem sensível também, né? É uma parte bem sensível do corpo. Pois é, a gente vê quanto o Atlético durante esse ano sofreu, né? Com lesões e tudo mais. A Urucubaca tá grande, viu? Tá grande, tá grande. A ruda neles. É, meu amigo, eu vou falar pra você... A espalha de São Jorge pra que tequeiro. Ô Mari, eu posso falar pra você uma coisa, e eu acho que a torcida atleticana vai concordar comigo, que eu acho que o maior... O que mais prejudicou o Atlético nessa temporada foi a questão das lesões, né? Porque eram jogadores que o Galo tava contando e que depois tinha que fazer uma reposição, uma realocação de jogadores pra fazer substituição ali, né? Pra pessoal no departamento médico. Eu acho que uma coisa que influenciou muito nessa questão aí da má temporada que o Galo fez foi justamente a questão aí do departamento médico do Galo, que está cheio. Bombando, tá parecendo balada aqui. Por causa de quê? Por causa da Urucubaca. Pois é, uma Urucubaca é uma nuvem negra, Galão. Como é que faz, hein? Nossa Senhora! Vai melhorar, gente. Vamos lá. Porque, ó, não sei se vocês se lembram, quando a gente começou o Onda Esporte, as porcentagens do Atlético chegar lá no 6, estavam muito altas. A gente chegou a falar coisa de 70%, entendeu? Tava muito mesmo, assim. Tava com o pé lá, praticamente. E aí, alguma coisa aconteceu e veio junto com o Cuca também, né, gente? Então, a gente depositou tanta energia no Cuca e tanta esperança e no final desandou o negócio. Não estou falando de jeito nenhum que a culpa é dele, obviamente não. Mas veio junto com essa maré aí. Será que o Cuca é o Mick Jagger? É o pé frio? Porque o Mick Jagger tem essa. Ele vai assistir um jogo bem e esquece. O time não ganha. Porque ele torce e perde. Ele é super pé frio. Ele vai lá no time ver Copa lá, quando a Inglaterra está jogando, sempre perde. E ele já foi em jogo do Brasil também, porque o filho dele é brasileiro. Um dos filhos dele, né? Sempre perde. Ele é o maior pé frio. Um dos cem filhos. Um dos cem filhos. É, um dos cem filhos reconhecidos. É um verdadeiro pé de bode, hein? Oh, meu Deus do céu. Ele é pé frio total, viu? Bora ali no intervalo comercial e voltamos com você na área aqui no nosso Onda Esporte e no oferecimento da Cogio Materiais para Construção e Acabamento. Onda Oeste. De volta, de volta na sua Onda Oeste Multiplataforma no oferecimento Cogio Materiais para Construção e Acabamento. Onda Oeste. Pois é, estamos de volta, Roseli Amorim e Marisol com o nosso Onda Esporte, oferecimento da Cogio Materiais para Construção e Acabamento com a promoção de Olho no Lance. E lembrando que aqui no nosso programa você pode mandar a sua mensagem e participar através do nosso WhatsApp 379-9866-1003. Você também pode dar os seus palpites aí, você cruzeirense, atleticano, ou se você torce por um ou outro time também, pode mandar a sua mensagem aqui, tá jóia? Roseli Amorim, vamos falar de aposentadoria? Então, Gabriel, vamos falar aí, ó, nesta quinta-feira, né, o zagueiro campeão aí do mundo com a Espanha, vamos, 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 tô chateada. O Gerard Piquet anunciou a sua aposentadoria do futebol. O último jogo do atleta de 35 anos será a partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol do Barcelona contra o Almeria no sábado. Piquet foi por anos um dos pilares do time e também da seleção espanhola, a da Espanha, né? Tendo 30 títulos com o Barça, porém, junto com a má fase do time catalão nos últimos anos, o jogador também não vinha passando por, passando bons momentos. No início deste ano, ao saber que o ex-companheiro de time e agora técnico, Chave, queria contratar novos zagueiros, Piquet chegou a falar que preferia sair do time para não se aposentar como um reserva e agora, mesmo ainda com um ano e meio de contrato, o jogador se mantinha no banco e decidiu dar fim à sua carreira. A decisão vem no momento em que ele passa por problemas pessoais, pois acabou de se separar de Shakira, sendo acusado de traição e vaias de torcedores que consideram o zagueiro um dos culpados pela má atuação do time durante os últimos dois anos. Outro ponto polêmico foi quando o presidente do Barça acusou alguns jogadores de não aceitarem diminuição de seus salários, quando uma crise financeira gigante bateu a porta do time. Crise esta que culminou com a saída de Messi, do clube, muitos torcedores e a imprensa apontaram Piquet como um dos atletas, portanto. Chave falou sobre a aposentadoria do ex-companheiro. Ele decidiu colocar um ponto final na sua trajetória. Entendo as circunstâncias, ele se sente menos importante, menos útil e é normal dar um passo para o lado. Demonstra grandeza, é espetacular com isso. Ele merece todos os elogios. É uma lenda do clube, portanto, está aí se aposentando Gerard Piquet. E é bonito, hein? E é grandalda. Merece todos os elogios do mundo. É. Maravilhoso. É. Pelo amor de Deus. Olha, vou te falar uma coisa, eu fiquei aqui olhando para a TV babando nas imagens dele. É, ele é lindo. Como que pode ser bonito desse jeito. Ele jogava bem também, né? Jogava muito, ele foi várias vezes escalado, foi chamado para a seleção espanhola. Ele era um jogador muito importante, mas parece que está vendo. Eu acho que a nuvem negra do lado atlético veio, 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 parou lá na Espanha junto com ele, porque também aconteceu um monte de coisa na vida dele, né? De uma vez. É, separou da esposa, né? Traição, parece. É, e teve muitas vaias. Você sabe que quando saiu a notícia na imprensa internacional, quando ele pegava a bola no jogo, o pessoal começava a gritar Shakira. Shakira, Shakira. É, ao invés deles vaiarem, eles gritavam Shakira. Shakira, Shakira. Então assim, ficou pesado para ele, entendeu? Ficou pesadão. É, mas já foi visto com outra menininha aí, viu? É mesmo. Longe de mim fazer fofoca que eu não sou disso, mas ele já foi visto logo depois do fim do casamento, já estava dando umas bitocas, umas beliscadas fora de casa. Esse negócio aí de casamento é complicado, né? Não, e com um homem lindo desse, né gente? Mas se bem que a Shakira também, ó, outra pedaço de mau caminho. É isso aí. Maravilhosa. Vamos falar da ginástica aqui, mais um esporte que a gente traz para você aqui dentro do nosso programa. É isso mesmo, Rebeca Andrade conquistou mais um ouro, dessa vez no Mundial de Ginástica em Liverpool, na Inglaterra. A brasileira atual número um do ranking do esporte conquistou o ouro inédito para o Brasil ao som de baile de favela. A ginasta de 23 anos falou após a conquista, abre aspas, é para mostrar do que o preto é capaz, né? Eu me sinto muito orgulhosa de levar essa música para o mundo todo, merecia muito. No Brasil, todo mundo entende a dificuldade que uma atleta preta tem, que uma pessoa preta tem de chegar no alto rendimento, de ter as oportunidades, possibilidades. De certa forma, tentar ajudar essas pessoas. Para chegar aqui, hoje tive muita ajuda no início. Acho que essa medalha representa tudo isso, toda a minha história, toda a minha luta e eu espero continuar fazendo história. Fecha aspas. Rebeca é a segunda ginasta negra a conquistar o top 1 do mundo e ela ainda vai disputar mais três finais de aparelhos neste final de semana, podendo ainda alcançar marcas mais históricas. Amanhã, às 11 horas, ela tem a final das barras assimétricas, o aparelho favorito da brasileira, que é a atual vice-campeã da modalidade. No domingo, às 10h30, ainda tem as finais de trave e no solo. Para quem quiser acompanhar a Rebeca, a transmissão do campeonato acontece pelo Sport TV 2. Gente, eu acompanhei ontem. Que gracinha. Eu acompanhei, fiquei o dia inteiro, porque assim, é um ginásio, não sei se as pessoas já assistiram ginástica olímpica, ginástica artística, que são vários aparelhos num ginásio gigantesco e aí elas vão tudo acontecendo ao mesmo tempo. As barras, o cavalo, as barras assimétricas, tudo vai rolando ali, enquanto outras pessoas vão competindo em outros aparelhos. Porque são muitos aparelhos e muitas ginásticas para competir, senão é uma coisa interminável. E aí, ela foi fechar ontem, ela ficou o tempo todo, desde que ela passou nos aparelhos, ela ficou como a número um. Ninguém nem chegou perto da nota dela. E aí veio uma americana. Sabe aquela americana? Sei. Que acha que filme americano é verdade? Que ela sempre vira e ganha? Aqui não, bebê. Aqui não. Aí foi, e ela fez o solo antes da Rebeca. Mas ela é fera também. É, fera. Mas a Rebeca é mais. Mas a Rebeca... É, uma negra também. Isso. E ela fez o solo antes da Rebeca. Foi muito bem. Ela girava, ela voava, menina. É tudo. A Rebeca fez assim, ó. Tirou a poeirinha. Só deu uma limpadinha na poeira, deu um beijinho no ombro e falou, agora eu vou te mostrar como é que faz, menina. E aí, gente, ela arrasou e outra. Essa música do Baile de Favela, ela é muito representativa mesmo. É. Principalmente nas condições dela, que é o que ela falou, entendeu? De levar o funk pro mundo todo. Ela ser uma atleta preta, que a gente sabe que é difícil. Não é igual. Isso não é. Isso existe um racismo estrutural desde que a gente nasce. E ela mostrou pra todo mundo que a favela tem lugar, sim. A favela venceu de novo. E ela tá aí dando o maior orgulho pro Brasil. Parabéns, Rebeca. Que coisa linda que foi sua apresentação ontem. Parabéns, Rebeca. E ela também é maravilhosa, ela, né, cara? Lindona. É. Ela é campeã olímpica já, né? Então, só que mundial ela não tinha ainda. Ela tinha sido medalha de prata no último mundial. Gente, é muito perfeição. Olha só. É muita perfeição. Tudo alinhado. Parece que tá voando, parecendo um cisne. Verdade. Olha só. Linda demais, viu? E eu acho a ginástica de solo, tem o cavalo, as barras assimétricas, o solo. Eu acho o solo, sim, maravilhoso. E gosto também das barras assimétricas, que é o que ela mais gosta, né? É. E ela vai trazer outras, vocês vão ver. Até no final, até segunda-feira, a gente já vai contar, assim, fazer uma lista, falar ela ganhou isso, isso, aquilo, 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 aquilo. Certeza. Estamos na torcida. Parabéns, Rebeca. Parabéns pra Rebeca, representando aí. É o Brasil. Brasil, ziu, ziu, cadê a vinhetinha, ó? Brasil. Ê, coisa boa. Ixi, mas mês que vem, mês que vem, não, esse mês, nós vamos tá com essa vinhetinha direta aí, hein? Vamos. Brasil, Brasil, é só Brasil, só vai tá Brasil. Só vai bem mesmo. Ó, no final, um abraço aqui pro Márcio Laércio, que tá com a gente, valeu, irmão, grande abraço, obrigado pelo carinho. Aloysio, nosso barreirito aqui, ó, grande abraço, irmãozinho, obrigado pelo carinho. Ó, o Thiagão também mandou uma figurinha aqui do Cruzeiro. Ai, Cruzeiro. Eu quero mandar um abraço também pro meu amigo André, que está nos assistindo. Ai, aconteceu uma coisa triste com ele, viu? Que conta pra gente. Olha, ele perdeu a aliança dele de casamento com o nome Quelita, a data de 9 do 10 de 2003. Então, se alguém encontrar, será muito bem recompensado. Poxa, André, tamo aqui na torcida pra que alguém encontre e te devolva essa aliança aí, tá bom? Perdeu as imediações de aliança. Não, ele não pôs, ele tá nos ouvindo e falou, pôs, ele pediu, me ajuda aí, fala aí pra mim. Vai ser bem recompensado. Então, quem achou aí a aliança de casamento do meu amigo André, com o nome Quelita, de 9 do 10 de 2003, dá um toque aí, que será bem recompensado. André, valeu, obrigada pela sua audiência. Valeu, companheiro. E é isso aí, chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte, que tá de volta amanhã. Nananina, não, meu querido. É, amanhã a gente vai tá de stand-by. E aí, a gente volta na segunda-feira, dentro da área aqui, ó, mostrando pra você as informações, contando pra você as informações do esporte, tá joia? Em geral, não é, Mari? É isso mesmo, viu, pessoal? Eu encontro vocês amanhã, às 8 horas da manhã, no programa Mulheres. Não percam, amanhã nós teremos aqui a Dirce, não, a Dercy. Ela é professora de português, conhecidíssima aqui em Piuí. Todo mundo falou que ela arrasa, eu ainda não a conheço, vou conhecer amanhã. Então, ó, não percam, 9 horas da manhã, e nas 8 horas da manhã, às 9, chega eu e o Pança naquela bagunça. Um abraço, Mari, um abraço, Gabriel. Valeu, pessoal, um abraço a todos vocês, até segunda, se Deus quiser. E não se esqueçam, hoje tem o primeiro encontro regional de turismo, lá no Parque de Exposições. Isso. Não pode perder. É isso aí, valeu, galerinha. A gente volta na segunda no oferecimento da Cogil, materiais para construção de Olho no Lança. Vem aí o André Pança para comandar a parada aqui na sua tardezinha. Forte abraço, aproveite o seu final de semana. Onda West.